O cantor Zezo usou hoje as suas redes sociais para agradecer a uma ONG de Cajazeiras. Ele estava passando por Cajazeiras, foi merendar em um dos postos de combustível aqui de Cajazeiras, em um restaurante, e passar por lá ele se comoveu com o cachorro, Zé. O cachorrinho ficou aos pés dele. E aí ele diz no seu vídeo também de que fez um vídeo com o cachorrinho e marcou algumas pessoas que moram aqui na região, moram aqui na região. Por exemplo, Fernando do Bom do Brasil e outros amigos dele, que também, ao ver, se comoveram e apareceu uma ONG para ajudar. Inclusive, no vídeo tem o Pix da ONG. Então, vamos acompanhar o que Zezo fala? Zezo que publicou nas suas redes sociais. E aí, meu povo, boa noite. Tudo bem? Gente, estou muito feliz. Que bom que meu pedido foi atendido. Em nome de Deus. É para resgatar aquela cachorrinha. Vocês lembram que eu postei pela manhã? Lá em Cajazeiras, a gente parou no posto para tomar café. E tem uma cachorrinha impressionante como os animais são criaturas de Deus. Pena que poucas pessoas percebem isso. E ela veio em nossa direção e li para colocar ração para ela, que eu ando com ração no ônibus. E ela não saiu do meu pé. E aquilo me comoveu muito. Eu não podia sair dali e deixar ela naquela situação. Então, eu fiz os vídeos, postei aqui, marquei meu amigo Fernandes do Bom do Brasil, marquei outras pessoas e um anjo apareceu. O pessoal aqui dessa ONG, eu vou deixar aqui o Instagram para vocês seguirem e ajudarem. Resgatou ela, tá bom? Próxima história. Cantor Zezo, que se comoveu ao ver uma cachorrinha coberta de feridas, que estava passando fome, foi resgatada pela ONG SOS Pet em Cajazeiras, que atua no resgate de animais em situações deploráveis como essa que a gente acompanha. e que comoveu também o cantor Zezo, artista que passava por Cajazeiras e que viu a cena. Pois é, gente. Como vocês viram aí no vídeo, ela está sendo chave empregada, tomada banho, só está com problema de pele. Foi constatado pelo pessoal da ONG. Do jeito que eu relatei no vídeo, eu não sou veterinário, mas como eu sou pai de 26 notas, então eu tenho um pouquinho de noção, né? Eu já tinha previsto que era só doença de pele e as pessoas, quem não entende, faz uma larga e acha que o animal está com doença grave, tá? E as meninas da ONG já constataram que é só doença de pele e que isso vai ser curado, né? Se Deus quiser, obrigado o pessoal da ONG que nos atendeu, tá? Obrigado pelo carinho. Vou deixar aqui mais uma vez o Instagram dessa ONG. Vou deixar a chave fixa aqui para vocês que querem ajudar. Eu também já dei a minha contribuição, eu não só postei os vídeos, mas também ajudei com ajuda financeira para ajudar, não só para ajudar, é, no tratamento aí dessa bichinha também, não sei mais, tá? Que boa ação, que bonita ação do Cantor Zezo, que se comoveu e não se, não paralisou. Pelo contrário, se comoveu e ajudou. E a gente parabeniza também a ONG SOS PET em Cajazeiras, que realiza esse trabalho de resgate de animais em situações de abandono, em situação de rua e que precisam dessa intervenção, dessa ajuda do ser humano. E a gente vai, inclusive, trazer para você que está nos acompanhando a chave pix, que está, inclusive, no vídeo, disponibilizado pela própria ONG SOS PET. A chave pix é o CPF da Cleo, Cleo Moura, a Cleonice. Cleo Moura, ela que atua há muito tempo já no resgate de animais, e o pix, para você ajudar a Cleo para continuar esse tratamento, não só dessa cadelinha, mas de tantos outros animais, é o próprio CPF da Cleonice. É o 043-494-714-80. Esse é o CPF da Cleo. Você, com essa chave pix, você pode fazer a doação de qualquer quantia, para ajudar os animais em situação de rua.